Pau de jangada, ou pente de macaco, é uma árvore sempre verde. Geralmente, ela cresce até 15 metros de altura, mas pode ultrapassar em alguns locais 25 metros. A árvore é colhida na natureza como fonte local de madeira e fibra. Ela é encontrada em toda a América do Sul e América Central. A floresta amazônica é o principal local que ela pode ser encontrada principalmente. As flores são utilizadas para fins medicinais. Elas são antiespasmóticas e as flores e as cascas são mucilaginosas. Uma árvore de crescimento rápido é pioneira natural em sua faixa nativa e pode ser usada em projetos de reflorestamento. A sua madeira é esbranquiçada, amarela pálida ou levemente acinzentada, às vezes com tom esverdeado. Há pouca diferença entre o arbuno e o serme. A madeira é muito leve, macia e quase esponjosa de baixa durabilidade. É de fácil trabalho. Para cultivar esta árvore primeiro, você deve semear ela em terra fértil. A melhor maneira de semear é assim que ela estiver madura, em uma posição levemente sombreada e inteira, preferencialmente de terra fértil. A taxa de germinação é geralmente baixa, com sementes brotando entre 15 a 20 dias. Essas foram algumas dicas sobre árvore pau de xangata ou pente de macaco.